Em um mundo onde a família deveria ser um porto seguro, a vida deste homem tornou-se um mar de traições e mentiras. Ao descobrir que seu irmão engravidou sua esposa e seu filho não era seu, ele sentiu seu mundo desmoronar. Agora, seu irmão traidor rastejava de volta, deserdado e desesperado. E este homem se via diante de uma escolha difícil, ceder ao apelo familiar ou finalmente impor justiça ao passado. Meu irmão fez da minha vida um inferno. Mais tarde, descobri que ele engravidou minha esposa e que meu filho não era meu. Agora ele está rastejando de volta depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram uma herança de 2 milhões de dólares. Eu tenho um irmão mais novo, Caleb, que sempre me desprezou. Se você está se perguntando se isso era por ciúmes ou inveja, você está errado. Eu não era o filho favorito. Ele era. Então ele não tinha motivo para sentir ciúmes. Deixe-me dar um pouco de contexto. Minha mãe sempre mimou meu irmão mais novo, ele era o filho de ouro da nossa família. Minha mãe fazia suas refeições, lavava suas roupas, e até pedia para eu ajudá-lo com os deveres da escola. Eu era esperado para ajudar só porque ele era da família, mas a mesma cortesia nunca foi estendida a mim. Eu aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez fosse parcialmente minha culpa por acomodar seus desejos e necessidades sem reciprocidade. Ele nunca ajudava quando eu precisava, e só me procurava quando queria algo de mim. Eu era um garoto quieto, introvertido, que gostava de estudar e ficar sozinho, enquanto ele era exatamente como nosso pai, Ruth, e barulhento. Também sou direto e honesto, não adoçando as coisas e falando como elas são. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha infância. Como resultado, ele era o favorito de todos na nossa família. Eu não me importava com isso quando estávamos crescendo. O problema surgiu quando ele encontrou uma maneira de me intimidar ou zombar de mim por ser diferente dele. Ele zombava de mim por me esconder ou pelo fato de eu usar óculos. Ele invadia meu quarto e tentava ler meu diário para poder reclamar com minha mãe sobre qualquer coisa que eu tivesse escrito. Eu gritava com ele e reclamava com meus pais sobre ele invadindo minha privacidade, mas eles riam, dizendo que não era grande coisa. Ele fez coisas piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Uma vez ele até colocou pedrinhas no meu cereal, mas felizmente eu as encontrei antes que pudessem machucar meus dentes. Eu contei para minha mãe, mas ela me ignorou dizendo que isso é coisa de irmãos. Toda vez que brigávamos, Kileb me insultava, focando em todas as minhas inseguranças. Ele e eu frequentávamos a mesma escola, então ele sabia que eu estava sendo intimidado por alguns garotos. Ele apoiava esses garotos em vez de me apoiar. Ele se juntava a eles me chamando de nomes como Perdedor Feio ou Macaco Cabeludo, e encorajava os valentões a me machucar fisicamente porque, segundo ele, eu era apenas um grande fracasso. Outra vez brigamos por algo que não consigo lembrar, mas provavelmente era algo bobo, e no fim da briga ele me disse para me matar. Outros insultos eu conseguia ignorar facilmente, mas esse realmente doeu porque eu estava lutando com minha saúde mental naquela época. Estou melhor agora, mas é horrível ouvir que meu próprio irmão queria que eu morresse. Como meu pai estava frequentemente no trabalho e minha mãe não parecia se importar muito, as coisas pioraram progressivamente, ela até me repreendeu uma vez, dizendo que era minha culpa por brincar e por irritá-lo. Houve uma vez que ele tentou queimar meu cabelo quando estávamos no ensino médio, e chocantemente, minha mãe ficou do lado dele, insistindo que ele estava apenas brincando. Quem brinca assim? Sério? Felizmente, meu pai eventualmente ficou do meu lado e apontou que eles tinham alguns problemas sérios. Ele ameaçou chamar a polícia para Caleb. Esse foi um momento revelador para meu irmão porque, até então, ele nunca tinha sido repreendido por nenhuma de suas ações. Ele ficou realmente surpreso, e meu pai continuou dizendo a ele que já era o suficiente, e que ele precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto e conversou comigo. Eu nunca esperava que meu pai o apoiasse porque ele sempre dizia a Caleb enquanto ele crescia, o quanto os dois eram parecidos, o que era verdade. Meu pai me disse que esperou pacientemente por anos para Caleb crescer, achando que ele estava apenas sendo uma criança imatura. Mas ele estava começando a perceber lentamente que Caleb estava se tornando um grande valentão. Quando ouvi meu pai dizer isso, me senti tão validado que quase chorei. Confessei ao meu pai tudo o que Caleb tinha feito comigo ao longo dos anos, e até abri sobre as intimidações na escola. Meu pai ficou chocado ao saber que eu estava passando por tanto. No dia seguinte, ele foi falar com o diretor para que os valentões fossem avisados sobre as consequências graves se eles continuassem. Mais tarde, à noite, meu pai me matriculou em MMA na nossa academia local. Ele me disse que eu precisava me fortalecer e enfrentar os valentões na minha vida. Vou admitir que um nerd como eu tentando aprender a lutar deve ter sido cômico de assistir. No entanto, como em tudo na minha vida, sou muito focado quando quero aprender algo. Separei tempo para meus estudos para poder me exercitar todos os dias e ir às aulas de MMA. Sem querer me gabar, mas isso mudou completamente minha vida e meu físico. Um dia, Caleb estava aprontando de novo. Ele tinha roubado meu dinheiro do meu porquinho, que recebíamos se ajudássemos nossos pais com as tarefas. Eu estava economizando meu dinheiro há um bom tempo. Caleb tinha invadido meu quarto e pegado meu dinheiro. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Disse firmemente que ele devolvesse meu dinheiro, pois ele sabia que roubar era errado, mas Caleb zombou e provocou que tudo o que eu podia fazer era correr para pedir ajuda ao papai. Não sei o que me deu, mas dei um soco forte no rosto de Caleb. Ele ficou em silêncio, atordoado, enquanto caía para trás no chão. Eu o levantei, peguei meu dinheiro do bolso da calça dele e o joguei de volta no chão. Caleb começou a chorar alto como um bebê. Foi cômico ver um adolescente chorando no chão. No entanto, minha mãe saiu correndo pela porta, ouvindo seu filho, para ajudá-lo e descobrir o que havia acontecido. Quando ela soube que eu havia brigado com ele, ela ficou surpresa e começou a me repreender. Disse que, como irmão mais velho, eu deveria ensinar coisas melhores a Caleb. Enquanto Caleb parecia estar se divertindo ao me ver sendo repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre como eu havia batido em Caleb e como eu precisava ser controlado. Meu pai, com um semblante sério, pediu que ambos explicássemos o que havia acontecido. Eu contei como Caleb havia roubado o dinheiro que eu tinha trabalhado duro para economizar, enquanto Caleb tentou justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro, e que eu, como irmão dele, eu deveria ajudá-lo. No entanto, meu pai disse a Caleb que ele teve sorte de eu apenas tê-lo socado por roubar meu dinheiro, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia para ele. Meu pai continuou dizendo a Caleb que ele não tinha direito de pegar as coisas dos outros sem consentimento. Caleb não gostou disso e começou a fazer birra, provavelmente querendo que nossa mãe ficasse do lado dele, mas meu pai permaneceu firme. Quando Caleb percebeu que eu não seria punido por tê-lo socado, ele gritou o quanto me odiava e depois correu de volta para o quarto e se trancou lá dentro. Desde esse incidente, Caleb manteve distância de mim. Ele finalmente percebeu que não podia mais me intimidar, e mesmo meu pai não estava apoiando suas palhaçadas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Mesmo que ele não pudesse me machucar fisicamente, tentava dizer coisas desagradáveis quando sabia que nossos pais não estavam por perto. Isso definitivamente piorou à medida que ele envelheceu. Parecia que a cada ano ele ficava mais zangado e com um pavio mais curto. Se eu me aproximasse para perguntar algo, ele simplesmente me ignorava e saía da sala, me chamando de nerd ou perdedor em voz baixa. Se ele quisesse dizer algo para mim, ele só falava através da nossa mãe, que passava o recado. Eu questionava minha mãe por que Caleb não podia simplesmente falar comigo se quisesse algo, e ela implorava para eu ser mais compreensivo. Eu não sabia se era apenas ele passando pela puberdade e eu tinha que esperar passar, ou se ele realmente me odiava. Eu costumava lidar com as coisas que ele dizia ao longo dos anos, mas chegou a um ponto em que eu só queria sair de casa para ir para longe dele. Eu ia inúmeras vezes à minha mãe pedindo se ela poderia mediar uma conversa entre todos nós para resolver as coisas, mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se envolver. Eu até pedi sua opinião sobre por que ele me tratava daquela maneira, mas ela simplesmente ignorava a pergunta. Eventualmente, fui para a minha universidade dos sonhos, já que era um ótimo estudante e até consegui uma bolsa de estudos. Meu pai fez uma festa para mim e minha mãe também parecia orgulhosa de mim. No entanto, Caleb permaneceu distante, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de empolgação pelo futuro e alívio para escapar do ambiente tóxico em casa. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostei das minhas aulas, e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva que experimentei enquanto crescia. O medo constante dos ataques verbais de Caleb desapareceu, e eu senti um novo senso de paz. Comecei a namorar minha esposa, Karen, quando estávamos no segundo ano da universidade. Um amigo nos apresentou em uma festa de fraternidade e nos demos bem imediatamente. Vindo de uma família religiosa, ter filhos sem estar casado era um grande tabu. No entanto, descobrimos que ela estava grávida quando estávamos no último ano da universidade, o que nos levou a nos casar assim que nos formamos. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas tranquila. Nossos pais estavam felizes por nós e tivemos um bom momento no casamento. Naquele momento, eu acreditava que ela era o amor da minha vida. Sempre pensei que queria monogamia na vida. Uma mulher para voltar para casa e estar junto a longo prazo. Apesar de outras mulheres tentarem se envolver comigo ao longo dos anos, nunca segui adiante porque estava genuinamente contente no meu casamento. Karen era a garota dos meus sonhos e eu nunca quis machucá-la. Mas, ao longo dos anos, houve duas ocasiões em que descobri que ela estava sendo infiel no nosso casamento. Uma foi um caso intermitente que durou alguns anos com um colega de trabalho casado, e a outra foi um caso com um ex-namorado do ensino médio quando ela foi visitar a família em outro estado. Tenho certeza de que haverá pessoas que me chamarão de idiota, e olhando para trás, não posso realmente negar isso. Depois de um período de separação em ambas as situações, tomei a decisão de perdoar minha esposa. Eu nunca quis criar meu filho em um lar desfeito e realmente acreditava que podíamos superar isso. Éramos bastante jovens quando a situação com um colega de trabalho ocorreu, então atribuí isso a erros juvenis e falta de reflexão. Por um tempo, as coisas pareciam estar bem entre nós. Eu nunca poderia confiar totalmente nela, mas tentei ao máximo deixar de lado minhas dúvidas porque sabia que, se escolhesse perdoá-la, teria que trabalhar para superar isso e começar com uma folha limpa. Já se passaram quatro anos desde a segunda vez que ela foi infiel, e sinto que tomei a decisão certa ao dar uma chance para ela mostrar que ainda queria estar no nosso casamento. Durante anos, Karen parecia ter mudado e estávamos genuinamente felizes, com planos para o futuro e tudo mais. No entanto, três meses atrás, minha realidade foi mais uma vez destruída por outro incidente, que na minha mente foi muito pior do que os outros. Quando eu descobri que ela estava dormindo com alguém há algum tempo e sugeria que nosso filho talvez nem fosse meu. Ao ouvir suas palavras, senti como se o chão tivesse sido puxado debaixo dos meus pés. Uma mistura de choque, traição e descrença me dominou. Eu lutava para compreender a enormidade do que ela disse. Eu perguntei por que ela tinha mantido um segredo tão significativo e como ela pôde fazer algo assim. Sua reação foi fria e indiferente. Ela parecia distante, quase despreocupada com o que tinha feito. Suas respostas eram vagas, e me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso. Agora eu estava com a confiança destruída e as incertezas sobre minha própria família. Continuei pedindo a Karen para me dizer a verdade porque sentia que merecia saber quem era o pai da criança, já que eu vinha literalmente criando nosso filho desde o começo. No final, ela admitiu que era Kaleb. Meus olhos se arregalaram de choque enquanto eu perguntava exatamente o que ela queria dizer com isso. Foi então que Karen me contou como ela e Kaleb se tornaram amigos. Quando eu apresentei Karen a minha família e ela ficou conosco de novembro até o ano novo. Eu me lembro que Kaleb, que geralmente era frio comigo, foi bastante educado e acolhedor com ela. Fiquei feliz, pois não queria que Karen se sentisse indesejada. Ela queria ser aceita pela minha família, então passava muito tempo com minha mãe sempre que podia. Ela notou que Kaleb e eu não éramos tão próximos e me questionou sobre isso. Finalmente, contei para ela sobre minha relação na infância com Kaleb e contei como talvez nunca pudéssemos separar nosso relacionamento, já que ele nunca conseguiu superar seus sentimentos. Karen entendeu, no entanto, ela começou a incluir Kaleb sempre que saíamos. Talvez na esperança de que nós dois nos aproximássemos. Se fossemos assistir a um filme, ela convidava Kaleb e então nós tínhamos que assistir ao filme que ele queria ver. Acho que durante esse tempo, Kaleb e eu trocamos algumas palavras aqui e ali, o que foi uma melhora significativa comparado a como ele me ignorava há anos. Lembro que Karen e Kaleb costumavam passar tempo juntos jogando videogame, mas nunca pensei muito sobre isso. Karen me contou como um dia Kaleb se abriu para ela sobre suas lutas e seu recente término com a então ex-namorada. Ele parecia vulnerável com ela e eles desenvolveram uma amizade. Ela disse que ele às vezes flertava inocentemente com ela quando eu não estava por perto, e aparentemente uma coisa levou a outra e ela não conseguiu mais se controlar. Fechei os olhos quando a visão da minha esposa e meu irmão dormindo juntos quase me fez vomitar. Ela me contou como se sentiu culpada depois disso e fugiu dele. Depois disso, ela decidiu voltar para casa, o que era verdade porque minha namorada abruptamente me disse que queria voltar para casa quando pensei que ela passaria o ano novo comigo. Tentei convencê-la a ficar, mas ela estava decidida a ir. Após as festas, quando nos encontramos na faculdade, assim que as aulas recomeçaram, ela voltou ao seu eu alegre de sempre. Então nunca questionei nada. Duas semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Agora, Karen me disse que não tinha ideia se a criança era realmente minha ou de Kaleb, e não tinha como provar porque eu já estava assumindo a responsabilidade. Ela sabia que, dos dois, eu era o irmão mais confiável, então decidiu ficar comigo, e foi por isso que nos casamos. Senti como se meu mundo estivesse desmoronando ao meu redor. O filho que eu amava e com quem passei inúmeras horas talvez nem fosse meu. Perguntei a ela se ela estava dormindo com Kaleb nos tempos atuais, e ela acenou lentamente. Karen me contou como ela e Kaleb sempre mantiveram contato porque a química entre eles era inegável. Eles se encontravam em hotéis quando ela mentia para mim dizendo que estava trabalhando horas extras. Ela me contou como metade de suas viagens de negócios eram apenas escapadas românticas com ele. Perguntei a Karen por que ela se casou comigo se realmente queria meu irmão, mas Karen me disse que não queria ser a responsável por terminar um casamento, e vendo como eu era um pai maravilhoso para nosso filho, ela ficou comigo todo esse tempo. Em suas palavras, ela cometeu um erro e não sabia quando parar. Eu simplesmente disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade e que eu iria arrumar minhas coisas e me mudar. Karen começou a chorar e pediu meu perdão, dizendo que eu deveria gritar e xingar ela. Mas ali estava eu, calmamente pensando no meu próximo passo. Permaneci quieto enquanto caminhava até meu armário e começava a colocar algumas roupas na mala. Karen continuou dizendo que, se eu realmente amasse, deveria tentar pelo menos lutar por ela, e que erros acontecem em todos os casamentos. Quando percebeu que eu não ia fazer nada, ela mudou de tática e disse que nosso filho seria afetado se nos divorciássemos, e que crianças não deveriam ser criadas em um lar desfeito. Lembrei a ela que talvez eu nem fosse o pai, o que a reduziu às lágrimas, e ela começou a gritar comigo por ser cruel. E como eu poderia facilmente sair quando estive presente para a criança desde o nascimento? Parecia que ela acreditava que não havia nada que pudesse me fazer querer sair do nosso casamento. Acho que foi parcialmente minha culpa por deixar muitas coisas passarem no passado. Embora eu ainda tivesse algum amor por ela, parecia mais que isso vinha do fato de que achava que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuou a afirmar que não era tarde demais e que poderíamos resolver as coisas. Mas eu tinha dificuldade em acreditar nisso, e sentia que não tinha mais paciência para lidar com ela. Confiança era um grande problema para mim, e suas palavras pareciam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, eu nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu próprio irmão. Sempre acreditei que as pessoas podem cometer erros e ser perdoadas porque somos todos falhos, mas isso foi além do meu limite. Eu a deixei chorando na porta e me hospedei em um hotel. No dia seguinte, fui direto aos meus pais e contei tudo sobre o caso da minha esposa com Kaleb e como eles vinham dormindo juntos há anos pelas minhas costas. O choque em seus rostos era evidente. Minha mãe, fiel à sua natureza, inicialmente tentou defender Kaleb, dizendo que isso não podia ser verdade, já que seu menino nunca poderia fazer algo assim com o próprio irmão. Para expor a verdade, pedi a meus pais que permanecessem em silêncio e me permitissem ligar para Kaleb bem na frente deles. Pedi que não fizessem barulho, pois era assim que poderia expor isso da boca dele. Queria que ele pensasse que era apenas uma conversa privada entre nós, para que ele pudesse abaixar a guarda. Quando Kaleb atendeu, eu joguei a verdade na cara dele e o confrontei com a revelação de seu caso com minha esposa. Inicialmente, ele negou veementemente e se recusou a aceitar. Então, quando eu disse que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, rotulando-a como sem caráter. Ele me disse que não era culpa dele se as mulheres eram atraídas por ele e que ele foi seduzido por ela. Eu disse firmemente que iria expô-lo para todos quando Kaleb disse que ninguém acreditaria em mim e que ele diria que também foi uma vítima aqui. Ri de sua arrogância e agradeci por confirmar a verdade, já que nossos pais ouviram tudo. Kaleb ficou quieto e começou a gaguejar para se explicar, tropeçando nas palavras em uma tentativa de salvar sua imagem. Minha mãe, ainda lidando com o choque, exigiu uma explicação de Kaleb. Ele começou a gaguejar tentando justificar o que fez. Culpou todo mundo, menos ele mesmo, e desesperadamente tentando jogar a culpa em Karen. Eu podia ver minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentindo uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento, senti uma estranha sensação de vingança. Por anos, suportei os tormentos de Kaleb. Agora a verdade veio à tona e os papéis se inverteram. Era Kaleb quem estava exposto. Suas ações foram reveladas para todos verem. Enquanto Kaleb falhava em se explicar, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele me pediu o telefone e desabafou com Kaleb. Kaleb, o que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou a dormir com ela mesmo depois que se casaram. Suas ações têm consequências, e elas destruíram a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizar família, a lealdade e a decência. O que você mostrou hoje vai contra tudo o que tentei incutir em você. Ele fez uma pausa e continuou. O desrespeito pelos sentimentos do seu irmão, a falta de respeito pela santidade do casamento dele, é inaceitável. Você não apenas o machucou, mas destruiu os laços que nos unem como família. Acho que eu e sua mãe somos culpados pelo que você se tornou agora, e não vamos deixar você se safar disso. A partir de hoje, estou cortando você do fundo universitário. Você vai ter que se virar sozinho para pagar as taxas da universidade. Também não vou mais financiar seu estilo de vida. Você acha que é homem o suficiente para dormir com mulheres casadas? Bem, seja homem o suficiente agora para se virar sem depender do dinheiro dos seus pais. Eu, por outro lado, mantive uma postura calma durante tudo isso. Embora inicialmente quisesse gritar com Kaleb, ver meu pai puni-lo foi suficiente para mim. Eu tinha exposto sua verdadeira natureza, e ficou claro que ele subestimou as consequências. Kaleb, persistente em seus protestos, continuou a se justificar, mas meu pai encerrou a ligação rapidamente, interrompendo as tentativas de Kaleb de explicar. Minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia tempo que não compartilhávamos um momento assim, mas naquele abraço havia um entendimento e apoio em meio a esse tumulto familiar. Ela se desculpou por não ter acreditado em mim todo esse tempo. Senti que meu eu de 14 anos jamais imaginaria este momento, sendo vingado, e abraçado por minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para que eu pudesse me divorciar de Karen. Ela e seu advogado tentaram lutar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela, mas, felizmente, o caso dela pesou muito a meu favor. Também fizemos um teste de paternidade para meu filho, e foi determinado que Kaleb era realmente o pai da criança. Não consigo descrever como foi doloroso para mim digerir essa notícia. Foi pior do que quando Karen me contou que estava me traindo. Eu vi esse menino nascer, eu o criei por toda a sua vida, e agora descubro que ele não é meu. No entanto, acho que Deus trabalha de maneiras misteriosas porque decidi me manter forte durante tudo isso. Karen implorou para que eu continuasse visitando meu filho, pois ele não deveria ser punido por tudo isso, mas eu simplesmente não conseguia vê-lo. Ele me lembrava Kaleb, e eu odiava isso. Depois que meu divórcio foi finalizado e eu finalmente fiquei livre, me mudei para meu próprio apartamento de solteiro. Era surreal viver sozinho, já que me casei muito jovem e nunca realmente vivi por conta própria. No entanto, como sempre fui independente, me adaptei rapidamente ao estilo de vida de solteiro, e honestamente, adorei. Há duas semanas, meu pai me ligou para me informar que estava pensando em mudar seu testamento, pois não queria deixar nada para Kaleb. Se há uma coisa a saber sobre meu pai, é que ele é extremamente teimoso. Como ele tinha decidido que não queria mais nada com Kaleb, ele manteve sua palavra. Kaleb tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu à porta deles, implorando por perdão, mas ele não foi nem mesmo permitido entrar. Minha mãe, que geralmente cedia aos caprichos de Kaleb, também parece ter acabado com ele, embora isso deva estar doendo mais nela do que em todos nós. Durante todo esse tempo, Kaleb nem sequer me enviou uma mensagem para se desculpar pelo que fez, então claramente ele não se arrependeu. Ele estava apenas triste por ser cortado dos meus pais. Bem, meu pai me disse que deixaria tudo para mim, apenas para garantir que Kaleb não protestasse depois, ele deixaria apenas um dólar para Kaleb. Meus olhos se arregalaram de choque, já que meu pai trabalhou muito durante toda a sua vida, incluindo seus bens, fundo de aposentadoria, e seguro de vida. Isso chegaria a quase 2 milhões de dólares. A única cláusula em seu testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria vivendo na casa deles, embora a propriedade passasse para o meu nome. Claro, eu não me importava com isso, já que gostaria de cuidar da minha mãe até seus últimos dias. Não sei como, mas Kaleb descobriu tudo isso, e como não conseguia falar com nossos pais, ele me ligou ontem, tentando consertar as coisas entre nós. Ele me contou como estava tendo dificuldades para acompanhar a faculdade, e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela vinha o importunando por pensão alimentícia. Ele me disse que estava sem dinheiro e procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele implorou para que eu conversasse com nossa família para que pudéssemos começar de novo, pois ele realmente precisava da minha ajuda. Comecei a rir na cara dele e disse que estava farto dele, e que ele deveria ter pensado em tudo isso antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. Kaleb começou a argumentar que eu estava sendo injusto e que a culpa era dela também, ao que concordei, e o lembrei como eu me divorciei dela, e como agora ela era a responsabilidade dele. Então, ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou do filho deles, já que essas eram as consequências de suas próprias ações. Kaleb começou a levantar a voz, mas eu o cortei e lembrei que ele não era mais o filho favorito da família, mas ovelha negra que dormiu com a esposa do próprio irmão. Kaleb começou a chorar nesse ponto e me disse como todos estavam cagando para ele, inclusive nossos avós e parentes, o que era verdade, mas isso não era mais problema meu. Eu disse a ele que estávamos acabados e para nunca mais me ligar novamente, pois eu não era mais seu irmão. Desde então, tenho repassado a conversa repetidamente em minha cabeça. Embora eu odeie meu irmão, nunca ouvi chorar, pelo menos não desde que crescemos. Não vou mentir, mas doeu um pouco vê-lo tão desamparado. Então acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele, ou eu seria um idiota se não o fizesse. A atualização 1 Oi, pessoal. Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho, e alguns de vocês também me chamaram de cruel. Bem, sinto muito em dizer isso, mas não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Isso não é um cenário de enteado. Neste caso, fui levado a acreditar que ele era meu filho, e então descobri que ele era, na verdade, filho do meu irmão. Claro que estou machucado e chorei por dias, mas a razão pela qual não quero nenhum contato com ele é porque não quero mais Karen em minha vida. Se eu falar com o filho dela, ela encontrará uma maneira de se infiltrar na minha vida novamente, e eu preciso do meu próprio espaço. Você pode me chamar de cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, ou pelo menos por muito tempo. A atualização 2 A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi, de fato, minha mãe quem contou a Kelebe sobre meu pai mudar o testamento, e ele me ligou como o último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou. Ela me disse como eu já tinha punido Kelebe o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que, se ela sentisse que o que Kelebe fez era perdoável, então ele não poderia mais continuar casado com ela, já que ele nunca poderia perdoá-lo por essa traição. A ameaça dele pareceu calar minha mãe. Meu pai deixou claro para ela que, se ela conversasse com Kelebe e nós descobríssemos, ela poderia fazer as malas e deixá-lo. Como eu disse, meu pai é um cara muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. A atualização 3 Olá a todos. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todos os finais de semana e ele se comporta comigo mais como um amigo do que como meu próprio pai. Minha mãe, embora sinta a falta de Kelebe, tem se mantido afastada dele. A última vez que eu ouvi falar de Kelebe foi através do meu primo, que me contou como Kelebe estava pedindo dinheiro para todo mundo, e no final, teve que abandonar a faculdade quando não conseguiu mais pagar as mensalidades. Ele e Karen estão morando juntos, e aparentemente, ele até conseguiu um emprego de meio período como mecânico. Acho que estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa, eu suponho. Eu nunca menciono Kelebe em minhas conversas com meus pais, e eles também não. Para todos que perguntam, estou indo muito bem. Fui promovido no meu trabalho há dois meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou namorando ninguém desde então. Sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho frequentado algumas sessões de terapia, então acho que veremos como isso vai funcionar. Obrigado a todos pelas mensagens e comentários. Isto nos leva ao fim desta história. Erros acontecem em todo relacionamento. Amiga, você traiu seu marido um milhão de vezes com três homens diferentes. Isso está muito longe de ser erro. Karen obviamente achava que iria se safar porque o autor a aceitou de volta duas vezes antes quando ela traiu. Finalmente ele tomou juízo e a largou. Me sinto mal pelo filho dela, e é triste que ele fique sem o autor em sua vida, mas não julgo o autor por isso. Ambos foram vítimas de uma mulher terrível. A mãe do autor é pior que seu filho Caleb, pois permitiu seu comportamento por muito tempo. E mesmo depois de tudo ter sido dito e feito, ainda queria apoiá-lo após ele ter sido deserdado. Foi necessária a ameaça de divórcio e a perda da própria estabilidade para ela parar. O pai, por outro lado, é triste que ele tenha demorado tanto para perceber o que estava errado com sua família, mas no fim ele compensou isso e muito mais no momento em que percebeu. E você, o que achou dessa história? Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí Amém.